Fantônia Pessoa está de volta aqui para atualizar para a gente a situação das rodovias prejudicadas pelas fortes chuvas que atingiram os vales do Mucuri e Jequitonha. Trechos da BR-367 e MG-205 foram afetados e exigem cautela por parte dos condutores que passam por diversas rodovias. Os trabalhos de recuperação já estão sendo feitos pelas autoridades competentes. E aí, Fantônia tem informação, né Fantônia? Nicomédias, vamos fazer um balanço das estradas na região. Então, muito importante a gente saber como é que está a situação. Vamos começar pela BR-367, o caso mais famoso. Nós temos aí imagens da BR-367 sentido Araçuaí, Itaubim, Araçuaí, Virgem da Lapa, Coronel Murta. Estrada completamente esburacada, Nicomédias. Está uma, como a gente fala, está uma rodovia de primeira. Você não consegue colocar uma segunda. Quanto mais uma terceira? Por conta dos buracos. Essa situação, Nicomédias, que a gente vê aí nas imagens, é típica. Mesmo com chuva ou sem chuva, há poucas semanas nós mostramos aqui uma situação semelhante a essa. E olha que nem havia essa chuva, esse temporal todo, em torno de quase 100 milímetros por dia na região. Mas agora, com a chuva, evidentemente, voltam os buracos, os motoristas reclamam e aí vem aquele pensamento. Quando é que vem o asfaltamento, a recuperação, os investimentos que foram prometidos para normalizar a situação da BR-367? Vamos pegar nesse sentido aqui, Itaubim, Araçuaí, Coronel Murta, Virgem da Lapa. Ok? Beleza. Agora vamos para o outro lado. BR-367, sentido sul da Bahia, norte do Espírito Santo. Continua a rodovia interditada entre Jacinto e Salto da Divisa. A situação é complicada porque não para de chover. Se não para de chover, dificulta aquela patrulha mecanizada, aquela força-tarefa, fazer a recuperação para a recomposição. E aí nós mostramos ontem o problema da BR-367 em três pontos, ali entre Salto da Divisa, Jacinto, Jacinto e Salto da Divisa. O desvio vai passar lá pela Bahia e agora, Nicomédias, com esse problema, a Defesa Civil já cadastrou essa região e recursos vão chegar para poder auxiliar as pessoas que precisarem fazer um deslocamento através da Polícia Militar, através do Corpo de Bombeiros, com aeronaves que foram deslocadas para a região para atender essas necessidades. Na MG, 205 Nicomédias, no quilômetro ali entre Felisburgo e Joaima, olha, situação complicada. Na manhã de ontem, era apenas 25% de uma pista. À tarde, Nicomédias praticamente interditou a pista toda. O DR já está ciente, já está no local, fazendo um levantamento. Aliás, em função da implantação do sistema de controle operacional, a partir de agora, todos esses pontos serão catalogados. Só para você ter uma ideia, Nicomédias, nós temos em torno de 728 famílias desalojadas, em torno de 368 desabrigadas. O número de cidades com problemas de abastecimento de água, em torno de 8, e pelo menos duas cidades estão com situação mais grave, entre elas um Buratiba que está completamente ilhada. Então, por essa razão, foi providenciado de parte do Estado a situação de aeronaves, barcos, da Polícia Militar de Meio Ambiente, do Corpo de Bombeiros para auxiliar essas famílias. E também a questão da saúde, que vai receber um aporte do governo para aquelas cidades mais atingidas. E aí os motoristas vão ter que ter um pouquinho de paciência, porque a previsão de chuva é até o final de semana. Antônio Peixe para o Balanço Geral.